O nosso problema é que a gente não é seletivo com as nossas amizades. A gente coloca qualquer um dentro da nossa casa. A gente traz qualquer um pra nossa vida. A gente compartilha os nossos segredos com pessoas que a gente nem conhece. Escuta isso aqui. Deus não faz a acepção de pessoas, claro, pra salvar, mas pra usar. Ele seleciona a dedo. Teve um dia que alguém virou pra mim e disse, rapaz, por que só fulano, bertano, tá dentro do teu carro? Eu falei, por que o carro é meu? Por que todo churrasco da tua casa só tá aquela galera? Eu falei, por que a casa é minha? Entra na minha casa quem eu quero, compartilha dos meus segredos quem eu quero. Porque tem gente, meu irmão, que ele não soma, ele subtrai. Eu não sei se você já leu o texto. A Bíblia diz que tudo que José coloca a mão na casa de pontifá cresce, multiplica. Aí olha a verdade que Deus falou no meu coração. Quando você anda com gente de Deus, elas não subtraem o que você tem. Elas multiplicam o que você tem. Se você é crente, fica mais crente. Se é de oração, fica mais de oração. Se você gosta da Bíblia, fica apaixonado pela Bíblia. Pregador, eu tô nessa festa aqui, mas tô quase parando. Tô quase desviando. Tô quase largando. Claro, olha a tua amizade. A tua amizade só fala em pecar. Só fala em erro. Só fala em coisas contrárias. Não fala em santidade. Não fala em oração. Não fala em jejum. Mas eu quero profetizar nesta noite. Que Deus vai te dar coragem pra bloquear uma galera no zap. Gente que não multiplica. Gente que não produz nada. Deus vai te dar uma autoridade pra abrir mão de muita gente. Se você puder, cada mão desse crente, cada mão dele, dá uma balançada na mão dele e diga, Deus vai mudar as tuas amizades. Diga porque tem gente que não é teu amigo. Tem gente que é teu colega. Porque amigo não te leva pra lama. Amigo te leva pro altar. Amigo não te leva pra pecar. Amigo te leva pra perto de Deus. Deixa eu ver quem tá entendendo essa palavra aqui. Levanta a tua mão. Abre a tua mão.